Na verdade, o cargo de chefia do escritório é mais para a gente ter uma pessoa de referência no escritório, para a gente poder organizar algumas coisas. Então, ele tem, claro, sua importância, porque a gente dá o tom da orquestra, mas tudo muito feito sempre com a ajuda dos colegas. Então, a gente sempre faz as coisas em conjunto. Tudo é muito discutido, tudo é muito democrático. Então, é mais para a gente ter alguém de referência. Quem representa? Então, é o chefe do escritório. Então, vamos lá. E o Josmar, nessa situação que ele foi eleito vereador, então, ano que vem vai ser um ano bastante puxado para ele. Então, a gente dividiu um pouquinho as cargas para ele poder desempenhar também a função de vereador, que é tão importante, e representar bem o nosso público. Com certeza. E em relação ao ano de 2020, a Emater, ela não parou, não é mesmo? Não, não paramos. Olha, acho que a gente trabalhou mais do que os outros anos. Porque foi um ano de bastante adaptações. Nós tínhamos vários eventos programados e, assim, a gente não conseguiu realizar em função de que teria que ser presencial. A gente, esse ano, teve que se unir bastante, né, para poder a gente conseguir cumprir as nossas metas e a gente conseguir levar a melhor qualidade de vida para o nosso produtor. Então, assim, a gente teve fortalecimento ainda maior da nossa parceria com o pessoal do CRAS, o pessoal da Ação Social e Habitação, que é a nossa pasta, pelo menos da minha área, é a nossa pasta chefe, né, que a gente sempre está em sintonia para realizar os projetos. Então, esse ano, a gente conseguiu fazer com que se retomasse o PAA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, foi muito satisfatório até essa última entrega de cestas básicas. Eu pude participar ali junto, né, efetivamente com o pessoal. E foi muito legal você poder ver que a gente está conseguindo colocar a produção do produtor, né, o agricultor familiar, ele está conseguindo entregar o seu produto e esse produto está indo para as famílias para elas poderem ter a segurança alimentar, para elas poderem ter uma alimentação de maior qualidade. Com certeza. E esse programa, ele tem algum auxílio federal? Sim, ele vem através do governo federal. Na verdade, o PAA, ele é um programa do governo federal. Ele é operacionalizado pela CONAB. Então, a gente segue muitas as diretrizes que a CONAB nos passa, né. E, na verdade, a Imater, qual é o papel dela? É fazer essa união entre o agricultor e a entidade parceira que vai distribuir os alimentos, né. Então, nesse caso, foi o CRAS, né, a entidade que vai entregar através da seleção das famílias. Então, são famílias em vulnerabilidade, mas poderia ser qualquer outra entidade que trabalhe com o público em vulnerabilidade, né. Há projetos para o ano que vem a gente conseguir fazer novamente o PAA. Então, assim, tem alguns gargalos nesse programa. Sim, existe, mas, assim, a gente está trabalhando para que eles sejam sanados e a gente consiga melhorar tanto o preço ofertado para o produtor, quanto melhorar ainda mais a cesta básica que é entregue para as famílias. E para 2021? E para 2021? A gente, olha, estamos com muitas expectativas, né, porque é um ano, a gente prevê um ano de muito trabalho, né, apesar dos pesares, mas agora a gente já pegou o jeitinho da coisa, então, vamos, vamos, algumas coisas a gente, serviu para a gente adaptar, né, e entender que aquela correria, muitas vezes, que a gente tinha, às vezes, estava meio, né, faltava um pouquinho de foco, então, o que que acontece? Esse ano, o foco principal vai ser as ações em conjunto com o município, né. Então, a gente tem aí o programa da Capital Nacional do Churrasco, né, então, uma das nossas prioridades maiores, a gente tem 32 atividades previstas no nosso planejamento, mas uma das principais é a TER Pecuária Familiar, ou seja, a gente dá uma atenção muito especial às famílias que são pecuaristas, que produzem o gado, que produzem a carne, para a gente poder fomentar também essa questão, auxiliar, né, nesse fomento para uma carne de qualidade, para a gente ter uma segurança alimentar, a gente tem aí o projeto junto com o município, o seu treinamento lá da Casa de Carnes, então, é uma coisa que a gente está bem, principalmente o Josmar, que lida mais nessa parte, ele está bem a pardo da situação, acompanhando direto essa questão, então, dando todo o apoio, então, acho que é um dos focos nossos, é essa questão da gente fomentar esse título, né, e sustentar isso, porque temos que ter carne para esse povo ver e honrar o nome, saborear, né, exatamente. Exatamente.